Saludos a Tiwi. Me estás Adrianova Zuccovi, El Brasilo. Sendo Minasquires na sul da parte do Brasil, em Rio Grande do Sul. Ela te furbo Porto Alegre. Estas três felices que de novo ocorreram o Congresso de Esperanto em Salvador, Bahia. Mais feliz que me parto pleno e me viajo de novo para o Brasil. Ok, eu preciso responder algumas demandas do Comitê organizado. Qual esperança veio para mim? Eu fiz em 1903 viajo aos três Guianos. França, Néderlanda e Angola. E em França, Néderlanda e Angola, na Cefurmo Cayena. França, Néderlanda e Angola é o departamento de França. Meu laborante aqui na Avenida Cayena. Eu conheci dois Czechos, antigo Czechoslovakia. E ele me demanda se eu conheço Esperanto na língua internacional. E ele me diz que não. E eu me surpreendeu na língua internacional. E quando eu me reveni ao Brasil, depois de alguns meses, eu comecei a ler em Esperanto. Em Bahia Esperanto associado. Eu me instruíciam a José Newton. A fábrica de Roma. Um muito inteligente esperantista. E eu me comento, ler em Esperanto. Eu me lembro de hoje. E esse é o começo de longas culturas, longas intercontactas entre o mundo, com muitas pessoas. E o começo de longas culturas. E esse é o começo de longas culturas. E o começo das fronteiras. E eu me pergunto, às vezes, que ocasião depois que eu aprendi a língua. O começo de longas culturas. por literários, correspondentes, e me fiz muitos amigos, e depois de um ano que eu aprendi a língua, um ano antigo Iugoslávio, atual Serbio, Croatio, veni ao Brasil e me disse em minha doma. Beleza, esperto. E me disse que eu tinha muitos amigos, em Rússia, em Danilo, em Bulgaria, em Alemanha, em Itália, e me disse em minha irmã. Eu me disse e me disse que eu aprendi a língua de esperança. Ali a demanda, o que essas transformam em mim? Tudo. Tudo. Eu me disse que eu tinha um pouco de viagem com a minha irmã na Europa, e me contei muito com os esperantistas, em Itália, em Vulgaria, em Rússia, em Rússia, em Germania. Eu me contei muito com os esperantistas, apenas usando a língua internautica. Esperanto. Minha opinião é que, Esperanto, essas ilas, graves ilas por intercomunicado, internautica, filosofia e religião, participando, esperando essas ilas políticas, filosofia e religião. Boa noite. E não se pertence aos países. E não se pertence aos países. Estas três diferenças na língua angla. A língua angla é a língua de um país que explora os países. E, esperando por mim, essa é a língua de um país que explora os países. E, depois, eu faço viagem só ao Danilo, à Germania, e me viagem a Rússia no princípio do Foie. E, depois, eu devo voltar à Rússia, e me contato com muitos esperantistas em Itália, e me falo os prelegos. E, depois, eu me sento alguns vídeos que eu organizo o Comitê, para minhas viagens, por um ciclo, e muitos congressos, esperantistas em Brasília e congressos, me viagem por um ciclo. E, depois, eu vou voltar ao dia. E, depois, eu vou voltar ao dia. Só para fazer prelegas sobre isso, e a propaganda do evento. E, depois, eu me falo, como é que isso me contribuiu? Minhas contribuiu, essas? Minhas contribuiu em muitos esperantais grupos, Telegram, WhatsApp, e, depois, eu me postei as pádias no Facebook e no Instagram, e, depois, eu vou voltar ao dia. Então, meus amigos, essas minhas contribuições, e, depois, eu me visitei novamente no meu amado estado, Rio Grande do Sul, e me contatei com o que é esperantista, em Gautia, Esperanto, e me interparei muito para todos os temas, políticos, filosofias, para as catástrofas que ocasionam em todo o Rio Grande do Sul. Bom dia, meus amigos, forte abraço para todos, e para o sucesso em novo Esperanto da Brasília Congresso que o Ocasos em Salvador, Bahia. Diz! Diz da Proxima, André Conto!